Salve meu povo bonito! É gente, é madrugada de segunda, segunda-feira aí, domingo pra segunda Teve um grave acidente no sul da França Quatro brasileiros que estavam dirigindo lá Infelizmente em alta velocidade Estava realmente em muita velocidade Gente, estava a 180 km por hora Era um carro Passat Três brasileiros já moravam aqui na França há muito tempo Eles morreram na divisa entre a França e a Suíça Eles trabalhavam aqui E um tinha chegado recente Desejar de cara meus pés, minha família, os amigos deles aqui Logicamente que eu não desejo mal de ninguém Eles postaram um vídeo antes, comemorando Estava feliz, cantando Cantando o sucesso do momento Mas o cara estava a 180 km por hora Eles bateram numa árvore Na cidade que eles moravam lá Imagina aí, a velocidade máxima da via era 50 km por hora, gente 50 E eles estavam a 180 Estava quase quatro vezes mais a velocidade Complicado Foi imprudência Realmente foi imprudência Porque quando bateu Quando você bate em alta velocidade Trava a velocidade, entendeu? O velocímetro trava naquela velocidade que você estava Ele estava a 180 km por hora, gente Imagina aí a velocidade que esses caras estavam na via Deve ter desviado alguma coisa Um pneu Assim, ninguém sabe ainda Estão investigando lá Estão sob investigação lá Infelizmente os quatro morreram, tá? Os quatro vieram a óbito Não é um tipo de notícia que eu gosto de dar Mas em si é patriota, é brasileiros Entendeu? Então a gente tem que falar Uma coisa que aconteceu Até para as pessoas evitarem isso, gente Esqueça aquela maluquice que a gente faz no Brasil Gosta de andar de alta velocidade Isso aqui Gente, tá na França Olha o que aconteceu aí Entendeu? E olha que as vias aqui Elas são muito boas Não são perfeitas Mas são muito boas Entendeu? A questão da estrada Não tem buraco É tudo bem asfaltar Tanto que carro que dura anos E anos E anos É muito fácil Você vê muito carro antigo aqui na França Por conta disso As estradas são muito boas Conservação muito boa Mas infelizmente os brasileiros Por imprudência Acabou batendo o carro Vieram os quatro a óbito Gente, o carro ficou Juro para vocês Eu não vou mostrar o vídeo aqui não Porque é um vídeo pesado E o YouTube pode me bloquear Mas Quem quiser acompanhar essa notícia aí Tá no G1, tá? Tá no site G1 lá Que é da Globo Passou a Globo também Essa questão desse caso É isso É duro Dedei realmente os meus pesos Minha família Os amigos As pessoas próximas Porque são quatro pessoas Que vieram para trabalhar São imigrantes Para tentar vencer na vida Mas por um dia Por questão da imprudência Já acabou Valeu?